Você lembra do Salmo 30? Salmo 30, tão conhecido nós, tem um versículo lá no Salmo 30 que ensina o seguinte, o choro pode durar uma noite. Depois você lê lá, Salmo 30, diz lá que o choro pode durar uma noite. E esses dias eu ouvi alguém falando uma coisa que eu achei tão extraordinária, eu falei, isso é verdade. O choro pode durar uma noite. E aí a pergunta é a seguinte, o choro dura uma noite. Mas quanto dura uma noite? Você já tinha pensado nisso? O choro, diz a Bíblia, dura uma noite. Mas quanto tempo dura uma noite? Quanto tempo, gente? Depende. Depende do quê? Depende da sua capacidade de descansar. Depende do quê? 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 Depende do quê?